Quando acabei o curso do Instituto Nacional de Educação Física, que já representava o Sporting em várias modalidades, e que o Mário Cunha Rosa, que era o Diretor do Atletismo, convidou-me para ser o eu, a ser o treinador de atletismo do Sporting. Mas quando era atleta já sentia essa paixão pelo treino e pelo estudo do treino? Claro, já sentia essa paixão, porque tinha feito o curso do INEF, portanto, eu era professor do INEF, já era professor dos alunos todos que iam para lá, portanto, já tinha essa... Legenda Adriana Zanotto